E salve, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Circus Electric. No vídeo passado a gente fez essa luta aqui, eu parei bem aqui, né? Eu comecei um pouquinho antes desse vídeo começar e eu peguei um XPzinho aqui no cavalo e eu upei dois bonecos. Eu upei o nosso palhaço, o Pablo. Eu upei ele, vamos distribuir aqui as coisas. Vamos usar um dispositivo nele. Proteção contra efeito de movimento, mais XP. Efeito de fumaça. Acho que mais XP é melhor, né? Coloca nele. Eu posso usar as habilidades do Pablo? O Pablo, galera, ele tem uma habilidade de cura, mas ele não é healer, ele é DPS, né? O Robert é tanque, né? A gente upa ele sem... Sem pensar duas vezes, né? E upa a primeira dele. A primeira e a habilidade... Exibido. Pra ele ficar blindão. Os demais personagens, a gente não faz nada, não. Vai ter uma luta aqui que parece ser bem pesada. Inspetor, contramestre, marujo, meu Deus do céu. Vambora. A gente não tem escolha, não. Quem já tá chegando no vídeo aí, mano, dá aquele like pra fortalecer. E se inscreve pra ajudar o canal, caso você queira, né? Eita porra, a mulher pulou, velho. Ah, tá na frente, né? Sua burra. Vai morrer. É bom dar porrada ataque de fogo? Vamos usar o Redemoinho, porque a gente tem chance de remover o buff dela, né? Resistiu. Removeu, droga. Caralho, marcou a menina com a pita, ó. Boa, palhaço. Isso não é uma postura, né? O que que dá mais dano aqui? 25. 23, 30. Acho que eu vou dar martelada nela, mano. Pum! Tontura! Esquive atenuada. Beleza. Eu não tenho como... Assume a postura, redireciona-se qualquer dano causado a companheiros. Putz, isso aqui é na posição 1 ou é na última? Isso aqui não vai funcionar. Isso aqui do absorver. Droga. O que que eu faço, então? Reflete todo o dano causado sofrido. Eu acho que eu vou usar isso aqui, porque os caras de trás, eles usam pólvora. Eles jogam bomba na gente. Caramba, mano. 60 de vida. Morreu. Ainda bem que ela é imune a fogo, porque ela ia morrer se ela não tivesse imunidade a fogo. Cacete, mano. Boa, morreu. Foi a melhor opção aqui, eliminar um inimigo de uma vez. Vamos usar o exibido e ir pra frente. Se essa menina sobreviver... Sobreviveu, boa. Eu vou usar a atadura nela. Cara, eu não consigo entender o quanto de dano que o jogo gosta de dar na gente, mano. É tipo muito dano, cara. A dificuldade, ela aumentou num nível absurdo aqui, tá? Ela chegou num nível fudido aqui. Eu acho que eu consigo quebrar a postura daquele cara ali. Não, isso aqui não é postura, não. A habilidade que ele usou não é uma postura. Vamos mover dois espaços e provocar. Pra menina não tomar porrada, tá ligado? Vamos curar ela. A partir de agora o jogo tem ficado pesado. A partir de agora... Tem importado mais o nível dos personagens do que as habilidades. Por incrível que pareça. Algumas coisas tem importado mais. Tipo, o nível deles tem sido mais importante. Vai, eu tô na frente e eu não consigo atacar. Por que eu não consigo atacar? Vai. Por que eu não consigo atacar, mano? Por que, mano? Eu tô na frente. Tá, beleza. Será que é o buff que eu tô que não me deixa atacar? Acho que o buff que eu tô não me deixa atacar. Beleza. É o negócio que eu ganhei e não me deixa atacar o cara. Ele dá a mãe, velho. Será que eu consigo mandar esse cara embora do meio? Menos 14. Acho que eu consigo mandar ele embora. Ele tem muita vida, né? Talvez ele morra antes. Boa, palhaço. Cura. Taca a bolinha lá atrás. Filho da mãe, cara. Droga. Reflete todo o dano recebido de novo. Com o nosso novo indiano aqui. Desse jeito, só um... Dois personagens apanham. Boa, refletiu o dano. Refletiu o dano. Muito bom, mano. Olha isso, cara. Não consigo atacar, velho. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui que eu não consigo atacar? Que os bonecos não conseguem atacar, que... É estranho, não é? Bizarro isso. Vamos usar essa habilidade aqui? Tá dando. Pronto. O leão mata alguém. É bem melhor assim. Agora consigo atacar. Aparentemente tinha um cara trolando a gente, que era esse daqui. O carinha de trás tava trolando por causa do provocar. Ele tava na última fila. Filho da mãe, cara. Tem algumas mecânicas do jogo que eu demorei pra pegar. Eu não peguei elas completamente ainda. Vamos curar o indiano. Vamos curar o palhaço. Pronto. Todo mundo com a vida cheia. Eu curei até demais, né? Boa, menina. Reflete o dano. Os combates tão ficando difíceis, mas a gente tá dando conta. Toma, Marujo. Adeus, Marujo. Vou tentar atacar fogo nesse cara aqui. Chegou fogo. Boa. Ai, caramba. Olha o dano, velho. Ainda bem que o palhaço é forte. Isso quebra a postura? Será que quebra essa postura dele? Não, não quebra porque ela é infinita a fúria, né? Criatividade. Nossa, tá ativando todos os buffs aqui nessa luta aqui, né? Deixa eu me curar. Pra tá com a vida cheia no próximo combate, né? Morreu. Olha. Desafiadora a batalha. Bem desafiadora a batalha. Comida pra caramba que a gente ganhou. Já recupera muito do que a gente gasta, né? Agora vai vir o jornal, vai falar que a gente bateu em todo mundo. O show foi uma maravilha. Quatro estrelas. Todo mundo ganhou devoção aqui. Aham. Blá, blá, blá. A gente bateu em todo mundo. Recuperamos carne. A Ivone precisa se curar. Coitada. Coitada da Ivone. Maria é o pôr de nível. Tá nível 4 agora. Agora a gente tem dois personagens com dano de fogo no nível 4. E por sinal, eu usarei Maria. Né? Maria já tá pronta pro combate já. A Ivone eu vou colocar pra dormir. Que eu quero que ela recupere vida. Quem mais precisa ir dormir? O Fred? Não sei. O Fred acho que eu vou colocar ele pra... Fazer show. Acho que eu vou pôr o... O personagem tá aqui de oráculo. Droga. Vamos fazer o seguinte. O Fred precisa fazer show. Os palhaços, né? O Fred não. Os palhaços precisam fazer show. Deixa eu ver se o riso dele é 13. O do outro é 20. Vê se a gente consegue. Vamos ver no automático como é que fica aqui. Nossa, no automático não enche nada. Eu preciso dar devoção pra eles. Benjamin vaza. Winston fica. Mac fica. Fred vem pra cima. A abertura do show. Pode ser o palhaço? Putz. Não, peraí. A gente tá faltando pelo menos alguém com essa setinha verde aqui pra completar esse negócio aqui. Pablo vem aqui. Pô, o Pablo veio. Será que dá pra meter só palhaço aqui, mano? Ou vai dar merda? Acho que eu consigo botar só palhaço aqui. Botar eles pra recuperar devoção. Vamos botar o Baltazar. Baltazar parece ser melhor pra recuperar devoção. O Pablo só vai porque é palhaço, na moral. Ou a gente tira o Pablo. O Pablo tem cura, não tem? Não, peraí. Tira. Bota o Jenkins. Pronto. O Jenkins vai dar mais bônus pro show. Eu queria pegar mais devoção, mas não vou conseguir. Deixa eu só voltar aqui rapidão. fazer uns itens pra poder melhorar esse show aqui. Tipo um holofote, essas coisas. Acho que eu já tenho o que é necessário já pra melhorar o show. Vambora. Acho que vai ser assim mesmo. Bota todos os palhaços aqui. O pessoal que tá com a devoção baixa. E manda pro show, mano. Não tem muito o que fazer aqui, não. Um, dois. Pronto. Pronto. Tomara que o show seja foda. Vai lá geral. Vai lá geral pro show. Devoção baixa é um problema, galera. Devoção baixa é um problema que tem no jogo que... Os caras não upam de nível. O palhaço aqui vai ter que vir com a gente. Mas eu acho que a gente pode colocar um cara pra upar de nível aqui. Esse mech, talvez. Ou não, né? Não vai dar pra colocar esse mech, não. Pabllo tem cura. Eu acho que eu vou levar o Pabllo com a gente. Up essa cura dele aqui. Eu vou levar duas Mulheres do Fogo. Vai ser isso. Eu vou levar duas personagens com dano de fogo. Berta, Maria. Esse indiano sai. Vamos fazer o seguinte. Tira o indiano. Coloca o palhaço. Volta com o indiano. Coloca o indiano pra upar de nível aqui. Vai lá, indiano. Pronto. Depois o indiano vai tá fortão. Vai tá blindão. Tem um entusiasta do circo aqui. Bora ver. Quem é o melhor no tamborzinho, hein? O palhaço. Vai lá, Pabllo. Vai dar zero. Nossa Senhora de ouvinte. Nós ganhamos. Mas nós pensamos que podemos fazer isso de novo? Cara, eu quero XP, galera. Vamos continuar. Quem é o melhorzinho, hein? O melhorzinho é ela. Vambora. Será que consigo, hein? Ah, meu Deus do céu. Ah, mano. Ah. Ah, mano. Não, velho. Eu perdi tudo. Que imbecil, cara. Tem uma entrevista aqui pra gente fazer com alguém. Vambora. Um tio dela sobre o incêndio no circo. No, that will never happen. But for you, Amy. Of course. I'll discuss the accident that killed your mother. Fale-me dela, como irmão. Tell me about her. As her brother. Susana Masters was a beautiful soul. My little sister. I adored her so. And was a damn fine big brother, if I do say so myself. At least early on, I suppose. Amy, please don't make this any more difficult than it has to be. Can we please just take some time to honor her wonderfulness before we jump to tragedy and blame games? Of course. I'm sorry. My fondest early memory was trying to teach your mother her own name. But Susana proved a bit of a mouthful for a one-year-old. All she could manage was Shanda, which I quite liked and opted to call her for the rest of her life. You were the only one, until she chose that name for lion-taming. Uh-huh, o que levou a se tornar uma domadora de leões? What led to her becoming a lion-tamer? I'm curious if you recall. Who's interviewing whom here? Of course I remember. When I was three, the circus started, and she wanted to help out. Even though she was a single mother, she decided, at your behest, mind you, to tour Europe and Asia looking for acts. And my behest brought out her very best. And that's horrible. You love it. Suresh Biswas and Hamburg taught her everything she needed to know. And that's something you were there for, not me. Yes, I was there, for every session of lion-taming he offered her. And it wasn't even courtship. He genuinely wanted to teach her. Seven years later, it's 1884, and you're all back. With Leonidas, the lion-suresh gifted Shonda because he had faith in her. After years of sending amazing acts my way, it turns out the best one ever is about to show up. My little sister, Susanna, soon Shonda the lion-tamer. Aquele era o número mais popular de todos, não era? There was never a more popular act, was there? No. Nor will there ever be. She commanded that stage for five glorious years. More than I ever did, for certain. And most definitely more than Eli could ever hope to. But near the end of that fifth year. Tá na hora de falarmos sobre o incidente em si. Fim da entrevista. It's time to talk about the actual incident. Ué, vai acabar aqui? I constantly pushed Shonda to better her act. One day I asked Dr. Mabry if he knew a way to safely add some fire. Pyrotechnics, some call the effect. I lied and told him it was her idea. Though he was happy to oblige. Always did seem rather fond of your mother. We tested all these contraptions dozens of times. The fire always shot straight into the air. It always worked exactly as it should. Until it didn't. Until it didn't. The contraption was all set up for its first use in front of an audience. But somehow, damn it, somehow, the fire shot towards the ring instead of above it. A huge ball of flame was headed right for Leonidas until... Until Mum jumped in the way. God, Amber. Typical Shonda. She sacrificed herself so that someone else could live. Didn't even need to be human. Leonidas has the scars to this day. And the blindness. He would have died if Mum hadn't saved him. How can you bear to take him with you everywhere? A constant reminder of that day. How can I not? So here it is, Uncle. The big question I dread asking just as much as you do answering. Was the accident your fault? To this day, I do not know how our spectacle failed. Its malfunction should not have been possible. But it did. And I know of no one else to blame but myself. So, Amelia... Yes. How else can I say it? Yes. I killed your mother. Nossa, mano. Não, foi um acidente. Acredito. That'll be all. Cara, não foi ele que matou a mãe da Amelia. Foi um acidente, pô. Tem dois personagens ociosos aqui. Será que a gente consegue usar eles por algum... Pra alguma coisa? Não dá, só dá pra usar um. O Winston. Cara, eu não gostei muito do ventriloco, não. Ele não parece ser tão bom, não. O que que vai ter aqui? Marujo, inspetor, gari. Vamos brigar, vai. Vamos cair na porradaria. Vamos lá. Anel de fogo em você. Anel de fogo no de trás. Nossa senhora. Aqui é meio que corrida de dano, de TPS, né? Porque o time... O lado de lá vai matar a gente. Multa por sujeira? Que isso, velho. O ataque do cara. Mano. Moveu a mulher. Eita porra, extroversão. Toma. Quase que ela morreu. Matar. Pronto, morreu. Pô, os dois estão com queimadura agora, os personagens. Bate no de trás. Quanto mais rápido a gente conseguir finalizar os caras, melhor. Extroversão de novo. O que que extroversão faz? Dobra a iniciativa. Ah, tá. Eles vão atacar mais cedo, né? Iniciativa faz você atacar mais rápido. Vamos lá. É o cara usou provocar. O provocar é uma habilidade chata por um motivo, mano. É... O inimigo, se ele mover pra trás, eu não consigo atacar quem tá na frente. É o único problema do provocar. Nossa, eles adoram bater nessa menina de branco, né? Os caras adoram bater nela. Puta hora batem nela. Anel de fogo. Ahn, dá pra atordoar esse merda aqui? Vamos lá. Resistiu. Droga. O atordoamento nunca funciona, cara. Tipo... Vamos pra trás. Vamos dar um dano forte. Putz, não tem como dar dano em quem tá atrás, não. Beleza, vai ser esse cara aqui. Acho que agora ele morre, né? Ou eu vou ter que bater nele. Olha, a combinação foi boa. Duas meninas de fogo... Foram bem legais. No fim das contas... O endgame do jogo pode ser counterado com DPS, né? DPS e uma cura. Muitos jogos são assim. Ó, vou curar o palhaço agora. Vou me curar. Se eu puder matar os inimigos antes deles baterem em mim... Eu nunca vou perder. Toma. Morreu. Chega um momento que o fortão, ele nem é atacado. Os caras priorizam quem tá atrás. Ó, mas foi um combate muito bem feito, hein? Beleza, o show que a gente botou pra fazer foi bom. O cara do picadeiro, né? Triste com a morte da irmã. Foda-se. Quem quiser ler, pausa o vídeo, ó. Vou deixar aqui pro pessoal ler a entrevista aí. Aham, derrotamos os caras aqui. Vamos avançar. Ganhamos bastante carninha. Quer dizer, perdemos carne, né? O tempo acaba com a comida também. O indiano não pôr de nível, cara? Caralho, indiano. Tu vai ter que fazer combate, então, né? Ah, e o pôr de nível sim, ó. Pronto. Distribuiu é automático. Eu tô com preguiça. Não tô com vontade, não. Aham, quem mais o pôr de nível? Acho que ninguém o pôr de nível aqui. Só o indiano. O oráculo. Não vou colocar ninguém aqui, sinceramente. Também não vou dar upgrade. Tava na hora de testar o Winston, né? O nosso ventríloco. É uma boa ideia eu testá-lo agora. Eu vou até primeiro fazer um show. Vamos só fazer os negócios que a gente gastou aqui no show. Holofote. Peraí. Putz, eu tô sem holofote. Tô sem parafuso. Pra fazer holofote. Droga. Vamos lá botar o palhaço pra fazer show. Acho que o melhor é o horror. Ou a gente tem algum show engraçado. Tem esses carnival aqui. Que é tipo... O melhor show que provavelmente vai deixar os outros rindo. Vamos comprar esse aqui? Quanto mais gente em show, melhor. Ó, bastante devoção. Mas não cumpriu a meta aqui que precisava cumprir. Tá, vamos fazer aquele grupo. Ó, aqui em cima subiu. Fred foi bem aqui. Tira você. Vem um indiano aqui. Putz, não vai cobrir. Aparentemente. Ivone. Nossa, faltou pouquinho aqui, mano. Pra cobrir. Qual que tem menos? É o palhaço. Ele é o que tem menos ponto aqui pra cobrir. Vai aberta, então. Mas ficou faltando risada. Putz, puta merda, mano. Ah, meu Deus do céu. A gente comprou errado. Vai aberta, então. Vai ficar faltando outro. Caramba, mano. Como é que a gente faz esse show aqui? Ah, completou agora. Ivone. O velho indiano. O Grock. Abertura aqui. Mac. Não sei se a gente tira esse cara e coloca um outro mais fraquinho. Fred. Ou alguém que vai dar muita devoção pra gente. Acho que seria o certo. Vamos botar o Baltazar pra ele ganhar a devoção. Inventário. Ué, não dá pra usar nada aqui? Não, peraí. Vamos voltar lá. Vamos craftar umas paradas? Porque... Colofote não dá, mas dá pra fazer fumaça. Vamos usar fumaça. Qual que a gente tinha comprado? Era Carnival. Aí, é esse mesmo. Vambora. Um, dois. Pronto. Experiência pra caramba. Acho que receita é melhor aqui. Sinceramente, dinheiro vai ajudar mais o circo no momento que a gente tá aqui. É pouco challenge. Beleza. Sobrou aberta livre. Mac, livre. Fred. Fica você aqui. Fica você... Não, esse aqui tem que upar de nível, esse Jenkins. E a gente coloca pra upar de nível. Você upa de nível e... Você upa de nível. Vai lá. Pronto. Vamos montar um grupo novo aqui. Esse mágico nível 4 é melhor. Ou a gente coloca o Winston. Não, o Winston só usa habilidade de nível 2. Não vale a pena, não. Vai o mágico. O mágico parece ser bem melhor. Vai ter que ser só dano em área com esse mágico aqui, mano. Não tem o que fazer. Winston... Vamos colocar ele pra upar de nível. Não, upar de nível não. Vamos colocar de oráculo. Nem que seja pra ocupar um espaço, vai. Dormitório? Cara, não tem ninguém pra ficar no dormitório. Bora. Uma mulher correta de algo que não podemos fazer. Crazada, mas não no modo maníaco, o vício. Nós queremos que podamos descobrir o que tem promulgado isso. Não. Ela não dá ouvidos, quando nos demos conta, ela já tinha sumido. Alguns segundos depois, um grito. Vamos na direção dele, encontramos o corpo dela acendido na base de uma queda de 15 metros. Foi então que nos demos conta, nem todos afetados pela cura, ficamos com os maníacos. Caramba, mano. A mulher enlouqueceu, não deu pra salvar a mulher. Porra, mas o jogo fica tirando a nossa sanidade assim. Porra. Vambora. Daqui a pouco tem batalha de chefão lá nas docas. Anel de fogo. 25, 32. 23, 30. Vou tacar esse aqui. Dá muito dano em um deles rápido. Explodir um deles. Droga. Não puxa não, mano. Ah, não me moveu, cara. Na primeira fila, eu morri. Alguém vai morrer nessa luta aqui. Já aviso logo aqui. Troca de lugar com o companheiro escolhido. Pronto, troquei de lugar com o cara. O cara puxou o palhaço. Olha isso, galera. Meio que o palhaço ficou onde devia estar, mas... Merda, hein? Morre. Espero que esteja com você. Não sei se eu aumento a proteção dele. Deixa eu aumentar a proteção dele e vou me curar. pra não apanhar, mano. Sinceramente. Meu Deus, deu muito dano. Não. Aê, simbora. Essa batalha promete, hein? Essa batalha parece que vai ser difícil. Não sei em quem a gente bate. Qual que vai ser melhor? Acho que o daqui. Não temos muitas escolhas aqui, mano. É melhor bater. Pólvora. Nossa, menos 14. O cara dá muito dano, velho. Ah, mano. Tu puxou o cara. Tá de palhaçada comigo. Tá de palhaçada comigo, né? Vai tomar dano. Meu Deus. Vambora pra frente. Vamos tirar esse cara da frente. Boa. Cara chato, mano. Eu acho que eu posso mandar esse cara embora. Vai, é melhor curar. É melhor curar, vai. Manter a vida dos caras acima sempre. Meu Deus. Ainda bem que eu curei. Caramba, cara. Cara, como é que pode, cara? É muito dano. Agora tá todo mundo onde devia estar. Palhaço tá onde devia estar. Será que eu consigo atordoar essa mulher? O palhaço ataca depois de mim. Acho melhor bater no de trás, então. O palhaço tem a habilidade de tirar a postura dos personagens. Talvez eu consiga usar na mulher. Talvez eu consiga tirar isso aqui dela. Consigo. Pronto. Não saiu, mano. Não, cara. Não, 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 não. Não é possível. Matou o mágico. Caralho, cara. Tá muito ruim isso aqui, galera. Os personagens são todos horríveis. Eu não dou sorte com o RNG, com as coisas. Eu pensei que aquele negócio de canhão fosse uma postura. Que o personagem fosse tirar. Mas parece que a habilidade... Ela funcionou e não funcionou. Fugado. Eu não sei explicar. Quanto de vida tem? 41, 47. É melhor curar o grandão. Porque esse cara tem um soco que dá mais de 50 de dano. E ele vai estar com fúria agora, né? Porra. Ainda bem que eu curei. Se ele gritasse, eu morria. Pronto, matamos. Cara, os mágicos são ruins, na moral. Não são todos que são bons, sinceramente. Não em lutas assim, né? Também. Eu posso ter usado ele erroneamente. Ninguém adivinhou. Provoca Eli Edwards em referência a sua novidade da Steam. Bom, quem quiser ler. Lê o jornal, eu não tô afim. Aqui o show foi muito bem. Morreu um cara. Morreu o Mac, que é o nosso mágico. Recuperamos tudo que a gente perdeu. Porque o show foi bem pra caramba. Pronto. No dormitório, quem a gente vai colocar? Pablo, vem você. Vem você. Jenkins. Não vai rolar, mano. Acho que vai ter chefão agora, não vai? Vai ter batalha de chefão agora. Oráculo, eu não vou dar upgrade. Aqui nesse ateliê é importante dar upgrade nessas coisas aqui. Tipo, holofote. Holofote é uma coisa importante. Mas seguinte... Eu com certeza vou levar o Grock na próxima missão. Porque ele tá full HP. E a devoção dele aumentou. O Baltazar vai também. Porque ele é... Hiper Mega Blaster forte. Mais forte do que todo mundo, ele. Também ele não recebe dano, né? A Berta vai, porque ela é nível 4. A Ivone eu já não sei. Poderia utilizar a Ivone em qualquer fileira. Na terceira fileira, talvez. Fica atacando o Stan e tacando... Fica atacando o Stan nos outros. E ficar usando a algema. Talvez seja uma coisa boa dela. Vamos montar o grupo. A gente tá quase no último chefão. Que são as docas. Vamos lá. Baltazar. Brock. Ivone. Eu creio que vai faltar dano, tá? Eu tô na dúvida. Mas eu tô achando que vai faltar dano, galera. Aperta. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Vamos fazer a atadura, na moral. Dá pra counterar a falta de dano. Quer dizer, a falta de devoção com a bebida. O refrigerantezinho. Vamos fazer um show aqui. Dimensions. Boa. Boa. É isso que eu queria. Devoção. Vambora. Não vou nem pensar muito aqui. Pronto. XP. Vambora. Cara, vai ter uma batalha de chefe, né? A gente precisa estar bem preparado pra batalha de chefe. Vamos colocar alguém aqui pra pegar XP. Ou não tem vaga? Não tem vaga, né? Acho que o ideal seria a gente recrutar um personagem, então. Recrutar uma mulher das cobras. Eu não tô afim de usar essa mulher porque... Mobiliza o alvo, dá dano. Cara, essa mulher é ruim, mano. Essa serpente... Essa mulher... Quem aí nos comentários joga com as personagens que usa serpente me fala que... Eu não gostei não, mano. É, não tem muito personagem pra comprar não. Sinceramente. Eu vou só fazer a missão da história. Simbora, galera. Vamos upar essa tenda aqui? Que agora os artistas inseridos, eles... Eles ficam mais fortes. Vambora. É agora, mano. As docas. Caralho. É agora. Chefão. GG. Please welcome the man behind it all. Mr. Eli Edwards. The man behind it all. Exactly my thoughts. But he can't avoid me anymore. That much he must know. The man of the dogs. Unless... No. This can't be happening again. I stand frozen for a moment, taking in the sight of this mindless destruction. Edwards has crossed the line. We are at war. Ae, simbora, galera. Galera, já reiniciei essa luta um montão de vezes. Eu apanhei que nem um filho da puta. E é isso, mano. Eu tô trazendo dois fortões aqui como, sei lá, tentativa de sobreviver muito tempo. Porque não, não, não tá, não tá adiantando. Ah lá, olha isso, mano. Olha, olha a vida que eu já tô. Olha o HP que eu já tô, galera. Olha o dano. Tipo, tipo, olha o dano, tá ligado? O que o boss dá na gente? Os robôzinhos dele dão muito dano na gente. A gente já começa perdendo vida, apanhando. Errei. Já anula. Meu boneco já foi anulado aqui. Vou dar esse pisão aqui pra ver se faz alguma diferença. Eu duvido. Ele aumentou o dano dos robôs. Algum robô vai me dar hit kill. One shot. Impossibilitar os ataques dos únicos bonecos que tinham que atacar. O raio congelante dá 50 de vida. Isso é ridículo, galera. Esse boss parece que vai ficando pior toda vez que eu vou perdendo. Toda vez que eu vou resetando, ele vai ficando pior. Eu tô tentando não... Não me foder aqui, tá ligado? Vou me curar com o palhaço. Vou dar dano com isso aqui. Vai que funciona, né? O leão. Meu Deus. Pouquíssimo dano, mano. Pouquíssimo dano. Causa tontura em geral. Vou me buffar. Já que eu não posso atacar, né? Fazer o quê? Ela é imune a fogo. Beleza. Pelo menos isso, né? Menos mal. Ah, o cão roubou e curou o outro, mano. Isso é insano, galera. Meu Deus do céu. Olha a vida da mulher. Como é que faz isso, cara? Como é que mata esse chefe, cara? Tipo... Anel de fogo pra ver se... Alguma diferença é feita aqui. Mano, marcou a mulher. Ela vai morrer. Tem como limpar efeitos negativos dos aliados. Vamos usar anelis aqui. Olho de cobra. Vamos curar ela. Hum... Não sei se a gente dá aquele pisão aqui pra... Prejudicar todo mundo. Ou tenta dar dano aqui. Boa. Pelo menos um robô tem que morrer. Senão a gente tá ferrado aqui. Um robôzinho tem que ir embora. Tem que ir pro além. Espero que você não... Reparo ao tomar. Aí ele se recuperou. Desgraçado. Eu não consigo remover de mim os debuffs que jogaram no meu personagem. Vamos usar defesa. Redução de dano. Nossa. Agora o bicho usou nele mesmo a redução de dano. Caramba, mano. Tá insano isso aqui, galera. Ufa todo mundo. Cara... Esse robôzinho tem que morrer. Eu tenho chance de dar uma porrada nele de 100%. Vamos dar de 100%. Se a gente desse a outra, ela não ia dar dano e a gente ainda ia dar menos dano. Laser não funciona nela, porque ela é de fogo. Meu Deus do céu. O bicho curou todo o dano que a gente deu. Anel de fogo aí, otário. Não se torna a desmaiar. Eu posso usar trompete. Eu posso curar um deles. Vou curar a menina, vai. Ela tem tipo 40 de vida. Se ela não for curada, ela morre. Qualquer situação do jogo. Não. Não. É. Cara, acho que o certo agora é atacar o robôzão, mano. É tirar a devoção dele, porque... Sinceramente, mano, essa menina morre. Olha os robôzinhos que ele criou, mano. É ridículo ou não é isso? O foda são os robôzinhos que dão dano, não são nem esses aí. Vou ficar tirando a devoção dele. Pelo menos um robôzinho desses tem que morrer. Dois desses robôzinhos não dá não. Curando e... Usando o bagulho que mata, não tem como não, mano. Vou arrancar a devoção inteira dele. Você acha que isso ajuda? Não deixa eu me sorrir. Vou procurar o segundo. 60%. Eu vou errar, com certeza, isso aqui. 81%. Vamos lá. 71%. Melhor dar uma porradinha do que errar. Nossa senhora. Bate nele. Bate nele. O que tiver a oportunidade, bate no chefão. Agora acho que é melhor bater no pequenininho. E... Pura... Droga. Você não gostou disso? Dá refilho pro palhaço. Mata ninguém, não. Ah, o laser não dá dano. Porque é de fogo. Isso é sorte, hein, que a gente deu. O próximo a atacar é o robôzinho, mano. Vou ficar usando isso aqui nele. Ficar tirando a devoção dele. O que, mano? Sério, palhaço? Sério, palhaço. Sério, palhaço. Sério, palhaço. Tu vai tomar dano contínuo agora. Boa, crítico. Boa, crítico. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, não morreu. O que você falou? Agora, mano. É agora que a gente mata esse robô. Melhor coisa é essa menina do fogo. Tem como aplicar. Nossa, o palhaço perde vida por causa do debuff, mano. Merda, hein, palhaço. Toma. Toma também. Meu amigo. Meu. Cara. Ah, cara. Ele fez todo mundo fugir, cara. Meu Deus. Meu Deus. Morreu. Mas aqui custa. Ele morreu. Caramba, Edwards. De novo? Edwards? Edwards? Onde você está, você escondrela? Eli, Edwards e Eugene. Obrigado por assistir hoje o Presidente. Todos os entrevistas foram cancelados. Parabéns. Há. Há sangue nas suas mãos, Eli, Edwards. E o mundo vai saber sobre isso. Muito bem. Muito bem. Cara. Perdemos o palhaço. Perdemos o Grock. Que merda. O show foi mal. Estão impressionante. Estão impressionante. O novo dispositivo vai louco. Liga tudo sobre isso. Os personagens vazaram do circo. Aqui tem a notícia do robô. Quem quiser ler. Jornalista morre e homem a vapor da Steam aterroriza imprensa de Londres. Caramba. É, o Grock fugiu. Acho que ele... Ele vai embora do circo, né? Ah não, está aqui ainda. Um... Um... Just instinct. We're going to Big Ben. Steam bought it years ago. E o que do we know about the mysterious lights from the clock tower? Nothing. I've studied those lights. They're not... They're just not worth our time. Besides, my drones confirm Eli's location. The Circus Mechanique itself. His actual circus? You're positive. He's been living there for days. No signs of leaving. Eli would rather be at his circus than anywhere else. Just like me. Then I suppose that's where we want to be as well. No sign. No sign. Надene, keep coming in. All y'all foodом soon. Photicon. Dr cinema. The flesh spell. I'm losing maintenant. The most strong quier. ніver Sam. A maior DPS Os fortões também Baltazar, todo mundo Se não fosse esses personagens aqui, a gente tava ferrado, mano Bom Vamos curar os personagens, né Esse novo personagem aqui, Gary Deixa ele curando também E obrigado por terem assistido, galera Eu vou encerrar por aqui Falou